Olá amigos, tudo bem? Hoje a Mari vai colocar um vídeo sobre o banho dos meninos. Os meninos foram tomar banho no pet shop dessa vez, gente, e eu filmei o comportamento, a reação deles, o quanto eles se comportaram nesse banho. Dos cinco show-shows que eu tenho, gente, que foram, né, só foram quatro. A Amorinha não foi, né, por estar tosada e ainda está se recuperando de um processo de saúde. Desses quatro que foram, o Artuzinho, pra sair de casa, gente, foi o único que deu um pouquinho de trabalho, mas também se comportou muito bem no banho, não latiu pro pessoal, não foi agressivo. Eu dei um dramim pra ele, quem me acompanha aqui no Instagram me viu falar sobre isso, né, é uma dica que eu dou pra você mandar pro seu veterinário, caso seu show-show ou seu cachorro tenha um comportamento mais ansioso no banho, mas nunca medique seu cão sem autorização do seu médico veterinário. Eu vou colocar os vídeos dos banhos dos meninos, eu espero que vocês gostem. E qualquer dúvida, gente, sobre banho, sobre escovação, sobre produtos, pode me chamar lá no Instagram, família Vieira Show. Um beijo, pessoal, apreciem os vídeos, tchau! Olá, amigos, tudo bem? Esse aí já é o Kodan, gente, que já estava na jaula, esperando enquanto o príncipe, que é o filho dele, que tem menos pelo, tá, gente, porque ele teve um probleminha de saúde, o pelo dele caiu todo. Então, eles pegaram ele primeiro, porque ia ser bem mais fácil. Aí, gente, quando eu comecei a filmar, eles já tinham, né, lavado ele, então já estava nesse processo de secagem. Ele estava, gente, com alguns embolos, que vocês podem ver que são esses pelos, né, que é o subpelo que está soltando, eles estão fazendo a troca de subpelo. Então, como eu não estava penteando, porque eu estava, né, envolvida com outras situações de saúde na família, esse subpelo que precisava sair, por não ter tempo de ser penteado, ele acabou dando uma embolada ali. Mas nada muito grande, não. É só passar a rasqueadeira que ele ia saindo com muita facilidade. Vocês podem ver que, infelizmente, gente, o pelo do príncipe está bem ralinho, devido àquele problema de saúde que ele teve de dezembro para janeiro, né, quando ele comeu uma planta. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que ele vomitou demais por muito tempo, ficou internado uma semana, teve muita diarreia, então ele custou a se recuperar e nisso, né, gente, vômitos e diarreia sem parar. Lá no hospital ele, com certeza, perdeu bastante vitamina, veio a troca de pelos e ele ficou meio peladinho. Mas isso cresce rapidinho, tá, gente? Esse processo aí já é quando ela tinha retirado aquele primeiro excesso de água e aí ela usou um produto, gente, que eu achei muito interessante. Esse produto é tipo um levin, né, é um creme sem enxágua e que ele ajuda a remover a água do pelo com mais facilidade, né. Então ele vai ajudar, ele vai auxiliar nesse processo de secagem. Então ela passou nesse lugar onde o pelo mais curtinho, gente, e o que o cachorro não gosta muito que mete o secador na cara dele, né. Então ela passou ali nesse rostinho dele, no focinho, nas orelhas, porque esse produto ele vai ajudar a auxiliar a remoção mais rápido de água. Nessa hora aí que ela passa a mão na boca, você pode ver que ela deu até, né, uma afastadinha porque ela não conhece eles, era a primeira vez que eles tomam banho com ela. Ela tem show-show, então ela já entende um pouco do comportamento. Então assim, a de começo ela colocou focinheiro em todo mundo e depois ela viu que eles são super tranquilos, super dóceis, ficam assim, gente, comportados, não ficam esgoelando, latindo, perturbando, não. Ficam todos quietinhos, educados e comportados. Eles falatem mesmo quando tem algum motivo. Esse já é o Kodan, tá, gente? Gente, essa hora ela tinha tirado o Kodan da jaula, enquanto o príncipe tava na máquina e aí ela já começou esse processo pra dar banho. Ela colocou a focinheira, igual eu falei pra vocês, porque como ela não conhece eles, é o primeiro contato dela físico com eles, então ela, por mais que eu expliquei que eles são mansos, ela, né, achou mais seguro e ela tem todo o direito, tá, gente? Vocês não têm que achar ruim com o médico, com o veterinário, com o pessoal que põe focinheira, não, tá? Eles não são obrigados a saber que seu cachorro é tranquilo, que seu cachorro é bonzinho. Então, se é um cachorro desconhecido, eles têm esse direito de colocar assim pra segurança, tá? Aí o Kodan já tava super molhado, já tava sendo enxaguado. Vocês podem ver, gente, o tempo todo super calmos e tranquilos. E olha que tinha pelo menos uns dois anos que eles não iam em pet shop, porque eu estava dando banho em casa. E mesmo passando todo esse período sem ver gente diferente, eles ficaram super comportados, não latiu, não rosnou, não teve nenhuma reação onde essas pessoas pudessem ter minimamente medo. Tanto que ela foi lá, realmente, também tirou a focinheira, ela viu que não tinha essa necessidade, que eles estavam ficando, assim, com um pouco de quadro de ansiedade, principalmente o príncipe, tá, gente, com a focinheira. O Kodan, gente, tá nessa troca que eu te falei pra vocês. Olha só como que o subpelo sai. É um absurdo o tanto que sai. Então é bom vocês estudarem sobre a raça, a gente entender, porque o que eu mais escuto são os pais, aí, de primeira viagem, de show, show, que viram e falam assim, ah, mas eu não sabia que soltava tanto pelo assim. Nossa, minha casa tá cheia de pelo, minha roupa tá cheia de pelo, eu não gostei disso. Se eu soubesse, eu nem tinha pego. Então, gente, vamos prestar atenção, né? Cachorro não é brinquedo, cachorro não é bibelô. Então, assim, vocês têm que saber dessa vida que vocês estão colocando dentro de casa, como que é o gênero, a personalidade, as doenças pré-existentes da raça, a manutenção, o valor de manutenção de uma boa ração. Vocês têm que botar tudo isso na ponta do lápis antes de você ter um cachorro de raça, tá? Então, gente, realmente o banho do Kodan não vai ser um banho fácil, nem em questão, assim, de embolo mesmo, mas em questão de remover esse pelo todo aí que já tá saindo no próprio soprador, porque ele tá bem no auge da troca, tá, gente? Esse pelo que vocês estão vendo aí, fofinho, branquinho, esse pelo vai sair, assim, uns 70% do corpo dele. E quando você faz esse processo, gente, é demorado, porque a escova rasqueadeira vai enchendo de pelo e você tem que tirar aquele pelo pra rasquear de novo. Então, não vai ser uma tarefa fácil, mas o acabamento depois, gente, que fica escovado, fica realmente maravilhoso. Esse subpelo é que faz com que o chouchou fique bem fofão, bem ursão. Ele não sai completamente, tá, gente? Esse pelo vai ficar aí. O que sai mesmo é só o pelo morto, tá, gente? Então, foi esse o resumo. Comportados, lindos e bonzinhos, tá? Beijo!